Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara Baby. E hoje nós vamos dar continuidade à Scary Teacher. No último episódio nós paramos numa fase que foi bem complicada, que é a fase da aranha. Porque eu já sei jogar essa. É, minha filha descobriu como é que se faz, porque lá você tem que descobrir onde é que está a luva, onde é que está a aranha e qual é o livro para esconder aranha. Então, de fato, não foi uma fase assim muito fácil, né? Mas a minha filha sabe agora onde é que está, né filha? É, mas eu sei. Mas eu não me lembro se tem alguma sala verde. Não me lembro. Não, eu não sei. Admita que a gente está tentando aqui de novo passar essa fase aqui. É, eu sou o que eu tenho a mãe disso. Tipo... Então vamos lá novamente. Tentar esse negócio... Ah, está trancado. Maravilha. Por quê? Por quê, senhora? Por quê, senhora T? Por quê você sempre tranca a porta? Só para me dar trabalho para vir aqui? Isso aqui abre a porta, não abre? Opa, senhora T. O que a senhora está fazendo aí? Ela foi... Aí eu lembro. Pois é, e agora? Porque eu não me lembro. Ela foi lá ver televisão. Será que é aquele livro ali que ela está lendo? Não. Não é? Não. E agora que eu não me lembro onde é que está a luva? A luva está aqui? Não. A luva está aqui? Não. Caramba, eu não me lembro onde é que está a luva. Está vindo para cá, não, né? Ela está subindo a escada. Agora, a grande questão... É, o problema é exatamente que eu não sei exatamente para onde ela está indo. Ah, ela está descendo a escada. Caramba, onde é que fica o... Caramba, onde é que fica o... Não. Mas eu sei que o verbo da aranha é o verbo da aranha. Ah. Será que é aquele livro ali que ela está lendo? Não. Opa. Então, e agora? Qual é o livro? É aquele ali que ela está lendo? Aqui é onde eu peguei. Não é aqui. O problema é que eu não sei onde é que ela está. Onde é que ela está? Não, e principalmente, onde é que fica essa... Caramba, para onde é que ela está indo? Ah, ela está aqui do outro lado. Será que fica lá embaixo? Não sei, então vai lá embaixo. Eu sei que ela está aqui. Não sei, então, por que ela está aqui. Caramba. Caramba. Isso, senhora tem... Ah, pronto. Mamãe, você tinha que... Você tinha que mexer no tapete. Eu ia entrar por ali, mas agora eu estou achando melhor eu voltar aqui. Mamãe, você tinha que mexer no tapete. Que tapete? Então, quando você olhar para o tapete com essa rodinha, você tem que apertar o botão aqui. Olha para baixo. Mas... Aperta. Ah, que maravilha. Ai, não, não, não. Fecha a porta. Fecha, fecha. Que absurdo. Isso, senhora. Fica aí na porta. Volta. Isso. Bonita. Bonita. Mamãe, sabe aquela escada? Ah. Que... Lá no... Lá no que lado tem uma passagem secreta. Sério? É a equipa que leva para dentro da casa dela. Depois a gente vai lá descobrir isso. Eu quero saber onde que ela está indo. Ela entrou na cozinha. Eu sim, galera. O problema, caramba, qual que é o livro? Eu só preciso saber qual que é o livro. Esse aqui a gente já viu que não é. Mamãe, mas não era essa sala que eu tinha visto. Não? Não. Essa, essa, essa. Opa. Agora vamos para... Fora da casa. Fora da casa. Isso aí. Até lá. Descubra. Que eu lembro... Mas eu me lembro que eu tinha uma xícara. Que que é isso na minha cara? Uhuuu! A aranha grudou na cara da professora. Que horror, gente. Que que era? Eu acho que eu não sei qual é o absurdo maior. A aranha grudar na cara dela. A gente fica feliz com isso, né? Mas enfim. Vamos lá pra frente. Então vamos para mais uma fase. A senhora T está obcecada com seu cabelo. Vamos... Como é que é? Let's hit where it hurts... Ah, vamos pegar onde mais afeta ela, né? É pra colocar alguma coisa no shampoo dela. Pra arruinar o cabelo dela. Olha isso, gente. Eu tô aprendendo em inglês jogando. Vai ser lindo. Você tem que pegar uma coisa aqui. Que... Que... O... Eu acho que tem. Pra fazer o cabelo dela rosa. Ah, não! Mas aí ela vai gostar. Ela não vai achar ruim, né? Não! Um dia quando ela... Quando o cabelo rosa... Quando ela... Ixi! Deu... Aí ela fica... Ela tá lá no banheiro. Ela tá lá no banheiro. Mamãe! Oi! Mas eu me lembro que você tinha que pegar... Um negócio que o cabelo dela... Cai! Eu vou te rolar. Aí o cabelo dela fica careca. O banheiro é lá em cima, não é? É, mas aí você tem que pegar um negócio que ela fica careca. E não, eu desci aqui pra quê? Pra nada, né? Só pra... Desci aqui porque eu confundi. Ué? Ela tá correndo pra cá? É sério isso? Mas eu tava de porta fechada! Como assim? De porta fechada? É automática! Pois é, mas só se for mesmo. Como é que ela sabia que eu tava lá? Ela sabia porque eu desceu outra. E ela tem seu instinto, às vezes. Ela tem seu instinto? Ela tem seu instinto, às vezes. Porque eu tava perto de você. Eu não acredito nisso, sério. Não é possível, não. É raio? É visão ultravioleta? Não sei o que tá. GPS? Botou GPS em mim? Pois é. O que será que a gente coloca no shampoo dela? Onde que a gente... Deixa eu ver já. A gente tem que colocar um negócio que a outra tem que... Que é um negócio que a roupa é careca. É que normalmente quando tem essas missões assim... A gente não sabe o que fazer. Sempre tem alguma coisa aqui. Mãe, pega a dica. É, não tem. Dica. Dica. Mas... A dica vai mandar a gente pro banheiro, não? Mas a gente já tá no banheiro, então a dica já vai saber que a gente não tá. Ah, tá aberto. Onde é que ela tá? Ela tá descendo as escadas. Maravilha. E a senhora T, você não tem mais o que fazer, não? Mãe, esse din din toca. Ela tá indo pra onde? Mãe, esse din din toca. O din din toca? É. Que din din, minha filha? É que faz... Bim, 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 bim. Por que raios a senhora T vê aqui pra fora? Hummm. Olha lá. Ela tá fazendo... Maravilha. Pode passear, senhora T. Ah, que você já é, amor. Agora, onde que é o banheiro? O banheiro é lá no segundo andar, não é? Porque lá... Agora, pois é. Onde que é o banheiro? O banheiro? Mamãe, vira mais pra câmera. Não, não é ali não. Ó. Ah. O quarto? É. 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 Vira pra... Não, é ali. É. Aí! Minha filha, parabéns pra você. Que? Porque eu já vi um vídeo desse. E eles sabiam onde que era banheiro, onde que era tudo. Meu Deus do céu, já sei tudo. Pois é, mas a questão é... Mas é a banheira verde com isso. Gente, cadê o shampoo dela? Ah, tá aqui. É... 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 É pra uma... Opa! Opa! Era só isso mesmo? Não. É... 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 Mamãe, abre a portinha pra sair. Não, tô aqui esperando. Não, tô aqui esperando. É... Ela foi lá no banheiro dela... Eita! Ah, vai falar que eu peguei o shampoo errado. Ficou rosa! Ficou rosa! Ficou o cabelo rosa, meio rosa, meio roxo. Ficou bem... Falha! Hum... Uau! Every color suits me! It should be illegal to look this good! Falhamos! Mamãe, ela gostou do cabelo rosa, tem que fazer ela ficar careca! Pois é, mas como que a gente faz isso? Tem um ingrediente que fica careca! Aí tem que colocar um shampoo pra eu não saber... Ah, pra onde que a senhora T tá indo? Mas eu só sei que ela tá... Foi ler um livro, olha! Mas eu só sei que ela tá em cima andando lendo um livro! Ao mesmo tempo! Então, qual que é o shampoo? Mamãe, eu tá lendo... É porque aqui tá escrito shampoo, ó! Ó! Shampoo! Ah, isso aqui é um removedor! Agora eu entendi! Isso tá em cima! Mamãe, vai pela janela! 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 Não, eu acho que eu nem preciso me preocupar com isso não! Olha lá! Porque ela tá indo pro banheiro! Ela não vai passar aqui! Bom, eu estou supondo... Que ela não vai passar aqui! Fecha a porta! Olha lá! Não! Eita! Fecha a porta! Ela tá aqui! Ah! Time for a nice steam! Vamos lá! Sabe qual é o mal? A gente faz as coisas na pressa sem ler! Esse aqui... É... Removedor! Agora vai dar ruim! Mãe, você acha que aquilo é o errado? Ah! Meu Deus! Mãe, você acha que aquilo é o errado? Olha! Certo! Deu certo! Até demais! A coitada ficou careca! Tava no extinto! 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 Objetivo! Já tô até doação aqui! Olha só! A... A alma escura da senhora... Da senhora T... Não deve enxergar a luz, é isso? Cut off the shear leg! O que que é shear leg? Gente, eu vou ter que procurar o que que é shear leg! Leg ou se que é perna? Já tô até... Já tô até me pendurando! Tem uma história aqui que ela não é pra ela aproveitar o banho de sol dela! Mas o que que é shear leg? Tem que atrapa... Tem que... Cut off the shear leg! Tem que cortar o que? A cadeira dela? Não sei! A cadeira que ela usa pra... 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 Sei lá! Se desestressar! Não vou descobrir o que que é isso aí! Acho que é isso mesmo, ó! Eita! Olha isso! Tá assim! Caraca! Polichinelo! Isso aí senhora T! Também pra correr do jeito que ela corre, ela... Tem que fazer exercício! Senão como é que ela vai correr atrás da gente? Né? É assim! É professora Fit! Mamãe! Se eu for te correr, eu vou fazer mais exercício! Find a wood-sol! Eu sei o que que é wood! Wood é madeira, mas... Só... Ela tá fazendo polichinelo! Ui! Ai! Não é nada disso! Isso aqui não é wood! Sei nem que que é isso, mas eu sei que não é isso! Ela tá vindo... Ela tá indo pra onde? Que eu ainda não entendi! Ai! Ah, tá entrando! Entrou na casa! Dá pra ver que tem a rede também! Dá pra ver que tem a rede também! Gente, o que que é wood-sol? Eu vou ter que aprender inglês! Urgentemente! Wood... Sol! O que que é wood-sol? É alguma coisa aqui! Não é nada aqui não, né? Se fosse alguma coisa aqui... Find a wood-sol! O que que é wood-sol? O que que é wood-sol? Gente, eu vou ter que procurar! O que que é isso? Wood-sol! Normalmente como as coisas estão aqui... Mãe! Pega... Pega aquela pin... Pega aquele negócio! Que eu já sei como que usa ele! Isso aqui? É! Mãe! Não usa ele pra nada! Só quando tiver... Só quando tiver... Isso aqui é tesoura! Isso aqui é gasolina! Isso aqui é hammer! Mãe! Não usa ele ainda! Porque... Só usa quando tiver um telhado! Se tiver uma... Se tiver uma janela... Puxada... Ah! Era isso aqui, ó! Eita! Onde é que ela tá? Ah! Tá entrando! Tá bom! Mãe! Eu acho que ela tá nos ajudando a ver no que é isso! A minha energia acabou? É isso mesmo? É isso mesmo! Mãe! Agora olha só! É pra cortar... A perna... Da cadeira? Mas qual delas, gente? É esse aqui? Não sei! Então corta! Eu tô achando que não era isso, não! E o pior é que eu usei... Ah! Agora sobe em cima dela! Agora sobe em cima disso! Por quê? Porque ela e ela não te pegam! Mas eu cortei o negócio errado! O problema é que eu não sei que cadeira é essa! Entendeu? Mas não deve ser a falda! Bom, e agora não tem mais aquela madeirinha, né? Que maravilha! O problema é que eu não sei que cadeira é essa! Mas agora deixe de sair mesmo! O quê? O que é que ela faz? A pequena, finalmente... É a azul! Mamãe, é uma azul Que não é a verde Então é de um outro Não é esse lado É esse lado Você tem que ir um pouquinho e vai Aqui eu tenho que matar ela Ele se espreguiçando Será que se eu vir direto Ela vai não Pego aqui E agora Opa, agora eu tenho que esperar ela Acabar de se exercitar A senhora não vai vir pra cá não, né, senhora? Não, só olho Ah, tá subindo a escada Tá bom É essa aqui, não é? É Você tava vendo também isso aqui Opa Opa Vamos embora Porque ela tá vindo da cozinha Ela tá ali do ladinho Vai lá, senhora tia Dá uma relaxada Você não tá na sua cadeirinha? Uhul As estranhinhas Batou com a cabeça, senhora? Nível completado Bom, pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau